Bernardo ajeitou bem, Pita. Vai progredindo. Saiu do Leís. Vai embora Pita. Foi pra cima do Mauri, levou bem. Bateu pro gol, gol! Gol de Pita! Bonito gol de Pita. Arrancou lá de trás, foi levando o primeiro Leís, depois o Mauri. E na entrada da área chutou rasteirinho, como ele sabe fazer, colocado no canto. 41 minutos e 30 segundos do segundo tempo.